Melhorar a qualificação profissional dos beneficiários do Bolsa Família é uma das metas do governo. De acordo com a ministra Tereza Campelo, que participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, 700 mil pessoas atendidas pelos programas de transferência de renda estão participando de cursos profissionalizantes. Nós estamos fortalecendo as condições de emprego, as qualificações dessas pessoas, melhorando a situação no meio rural para que essas pessoas que já trabalham possam melhorar a sua renda. Um exemplo, acho que o mais conhecido hoje é o Pronatec. Nós estamos com um curso de qualificação em todo o Brasil. Amanhã nós comemoramos com a presidenta Dilma 700 mil pessoas do Cadastro Único em curso de qualificação.